Stablecoin da Binance encolhe 2 bilhões de dólares. O FBI está cheio de Bitcoin. A coleção de NFTs da Porsche é um desastre. Mas tem que ter notícia boa nesse vídeo também, né, gente? A alta do Bitcoin está começando a parecer mais consistente, mais palpável. Então, vamos lá pro vídeo. Opa, aqui é o Marcos Eduardo. Seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto. E desde já eu te convido aí a se inscrever e ativar o sino das notificações pra ficar sempre por dentro de tudo que acontece no mundo das criptomoedas e finanças. E desde já, manda aquele like maravilhoso nesse vídeo pra você mostrar pra essa plataforma que esse conteúdo que está sendo apresentado aqui é algo relevante pra você. É algo que te interessa. E você quer conhecer aí uma oportunidade para ganhar dinheiro, desde já eu te convido a ver o robô de operações que eu utilizo, que é o segundo link que estará aí na descrição desse vídeo. e ele não cobra licença de uso. Você opera via API nas corretoras e você paga apenas uma porcentagem do seu lucro, né? Então, se você não lucra, os caras também não lucram. Então, bom, enfim. Acesse aí esse segundo link que você vai entender tudo porque é uma explicação completa. Então, eu digo isso. Então, vamos aí ao conteúdo e às notícias do dia. Olha só que loucura. Você poderia imaginar que uma das maiores baleias de criptomoedas do mundo é o próprio FBI. Ou seja, o governo norte-americano é uma das baleias financeiras que existe aí no mercado. Assim, oficialmente, né? Fora algo extra-oficial, pode ser que eles tenham bem mais Bitcoin e criptomoedas. Então, olha isso. Por apreender fundos ilícitos de criminosos ao longo dos anos, o governo dos Estados Unidos acabou se tornando, sem querer, uma das maiores baleias de Bitcoin do setor. Sob controle das autoridades norte-americanas estão atualmente a quinta maior carteira do mundo, a oitava e a terceira maior carteira de armazenamento do mundo. Essas carteiras são identificadas como pertencentes ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos e ao FBI pelo explorador blockchain.com. Então, oficialmente, o governo norte-americano, ele detém aí... Ele é uma gigantesca baleia de Bitcoin. Então, olha isso daqui. Só para vocês terem uma ideia, uma das carteiras deles tem aí 94.643 Bitcoins. BTC, pela conta que eu acabei de fazer aqui, então 94.000 Bitcoins na cotação da hora da gravação desse vídeo, está aí em 10 bilhões de reais. E daí, com isso, vão ficar duas perguntas ainda. A primeira delas é, será que é só isso que o governo norte-americano tem? Assim, fora as outras carteiras também que são as maiores. Eu falei aqui só da quinta maior, a quinta maior do mundo, fora as outras. Mas, assim, isso daí são só carteiras de Bitcoin. Então, a primeira pergunta que eu faço é a seguinte. Será que é só isso que o governo norte-americano tem de Bitcoin? E ainda, olha, lembra que a gente está olhando só Bitcoin, fora as outras criptomoedas. E a segunda pergunta é, imagina se os caras começam a vender isso aí. Rapaz, então já está praticamente na mão do governo norte-americano, uma espécie de possibilidade de começar a derrubar até o Bitcoin. O negócio é realmente bem preocupante. Em relação às reservas da Binance de sua stablecoin, a sua BUSD, olha só o que apontou aqui o pessoal do portal do Bitcoin. O valor de mercado da stablecoin BUSD emitida pela Binance acelerou a queda em meio a problemas envolvendo os tokens atrelados à moeda americana da maior corretora de criptomoedas do mundo, no caso da Binance. A oferta circulante de BUSD caiu para 15,4 bilhões de dólares, isso ontem, encolhendo em 1 bilhão na semana passada e 2 bilhões em um mês, de acordo com o Coinjack Go, em dezembro. E em dezembro o valor de mercado da BUSD estava em 22 bilhões. Então, gente, foi de 22 bilhões para 15,4 bilhões de dólares a reserva de BUSD da Binance. E, aliás, não é diretamente a reserva da Binance especificamente, mas o valor que circula entre os usuários. E o que isso significa? Significa que as pessoas estão apostando menos na BUSD por algum motivo. Mas, daí, quando você olha para o mercado, quais são as outras opções que temos no contexto geral? Nós temos aí o SDT. O SDT da Tether é uma empresa que está passando por sérios problemas de confiabilidade também, por conta do fato de que ela cometeu toda aquela fraude, no sentido de, ela tinha a reserva em dólares, daí, em segundo momento, não tinha mais, daí, depois falou que tinha, e toda vez que ela apresenta o extrato, ela não apresenta de uma forma que seja incontudente, uma forma que seja clara de você observar a situação. Não, aqui está o histórico aqui de todo esse período, então, ela realmente tem. Então, muita gente ainda fica naquela, pô, será que o pessoal da Tether não está pegando essa grana aqui emprestado? Bom, e essa reserva que a gente está vendo aqui em relação a Binance tendo diminuído, eu também acredito que pode ser, não só por essa questão de problemas a tokens atrelados, mas também porque o próprio mercado das criptomoedas caiu. Então, a gente viu, ó, o mercado fazendo isso. Então, o mercado faz isso daqui e nem todo mundo pula para a stablecoin. Tem muita gente que pula aí para a moeda fiat mesmo, tem muita gente aí que decide pular para real, para dólar, para euro, e estar menos exposto ao mercado das criptomoedas. Mas, de qualquer maneira, é o encolhimento que aconteceu, e vamos monitorar aí essa história. E aí, o que você entende por coleção NFT? Bom, NFT nada mais é do que um JPEG ou algum arquivo digital que, em determinado momento, há o registro para indicar que alguém tem a posse daquilo. Então, tem o registro lá em blockchain, tudo para você provar, né? Ó, está na minha carteira, eu tenho essa NFT aqui, daí vocês a expõem. Então, deve haver uma espécie de valor agregado a isso, seja algo sentimental, seja algo baseado no decorrente da sua escassez, enfim. Mas o que acontece? O pessoal, ultimamente, está meio sem noção com esse negócio de NFT. Começa, às vezes, a lançar projetos que as NFTs são muito mal feitas, meio estranhas, né? E não é por questão, assim, de arte, ó, né? Olha essa arte aqui, abstrata. Não, é porque o negócio, às vezes, é mal feito, às vezes, não tem valor agregado. O pessoal está pensando só em dinheiro. E a pegada de NFT é justamente ter esse pump aí. E o pessoal da Porsche acabou errando também essa medida. Só para vocês terem ideia, olha isso aqui, ó. O projeto da nova coleção da Porsche foi centrado no icônico modelo esportivo 911, né? Aquele número é o cutis, que é o número do Bapomé, né? Também, nessa data, né? Aí, aconteceu um negócio lá nos Estados Unidos que a gente não pode nem comentar aqui no YouTube. Enfim, mas eles fizeram aí essa comemoração com um drop previsto de 7.500 NFTs etéreo que celebraria o veículo e permitiriam aos titulares acesso a eventos e mercadorias exclusivas. Também iria garantir que os viciados em carros com experiência em criptomoedas ajudassem a projetar o futuro Porsche no mundo virtual. Isso segundo um comunicado da empresa. Bom, e daí quando a Porsche falou que ia lançar o projeto NFT, o pessoal das criptomoedas falou, pô, legal, né? Um projeto aí de NFT, é uma empresa grande, eles vão saber fazer essa parada direito. Mas, o que aconteceu? A coisa, o tiro saiu pela culatra, né? Quando a Porsche anunciou que ia vender cada um dos NFTs por 0,911 etéreo, cada um que dá, na hora da gravação desse vídeo aqui, 1.475 dólares, que em reais daria 7.400 reais, tá? E esse é um... e assim, você fala, não, mas é a Porsche, cara. Não, mas é a Porsche, não sei o que, é uma marca cara mesmo. É isso aí. Então, só que o que acontece é que, sim, existem obras no mercado das criptomoedas, os mercados do NFT, que são vendidos a preços exorbitantes, né? Mas, são casos muito específicos, são pontos assim que são ímpar a toda essa situação. E 7.400 reais para um NFT é uma coisa que não faz sentido para esse mercado. Você não trabalha com esses valores. O NFT caro não é 7.400 reais. O NFT caro, muitas vezes, é mil reais. Daí é caro para o NFT. Ainda... Bom, o que a gente tem que ver também é que todo projeto NFT, ele normalmente sofre críticas. Mas é porque, de fato, as empresas não estão sabendo lidar com o negócio, né? Porque, gente, você vê, por exemplo, os NFTs do Trump, né? O que o pessoal fazia? O Trump foi lá, fez um monte de imagem meio ridícula. O Trump jogando... Jogando beisebol, jogando golfe. Trump de super-herói. Só que, assim, o Trump, ele tem uma linha de seguidores muito grande. Pessoas que realmente querem apoiar ele. São pessoas... São trumpistas, né? Aqui a gente não tem o lulista, o bolsonarista, enfim. Lá também tem os trumpistas, né? Não é bem esse o nome. E tenho certeza que o termo em português talvez seria diferente, mas eu vou usar assim. E ele vendeu os NFTs dele por, se não me engano, foi 99 dólares. O que já é um pouco caro pro mercado cripto, mas vendeu tudo. Então, embora sejam ridículos os NFTs dele, vendeu tudo e o negócio se tornou escasso e ficou mais caro depois. Porque quem quer adquirir tem que comprar na mão de uma outra pessoa. E daí, então, sai mais caro. E o pessoal não tá sabendo fazer esse negócio, cara. Né? Você vê, teve uns NFTs aí da Pepsi também, um tempo atrás, que era de graça, né? A mintagem era de graça. Mas o pessoal falou assim, mano, mas tá umas artes tão ridículas aqui. Né? Não tá fazendo sentido esse negócio, não. E daí o pessoal até comentou que ao invés de vender por 0.911, É, o bendito número aí. É o maldito número, na verdade. O 91... Aliás, o número não é... O problema é o pessoal que faz as coisas. Mas, enfim. Então, ao invés de vender por 0,911 Ethereum, vem desse... Adicionar-se um zero aí. Uma casa decimal a mais... Bom, enfim. 0,0911. Ou seja, vender por 10% do preço. Daí, a Porsche, né? Eles não quiseram reconhecer o fracasso, não assumiram nada, obviamente, como grandes corporações às vezes fazem. E só falou assim, não, a gente vai reduzir aqui a oferta, vai, não sei o quê. E deu aquela resposta super genérica que não resolve nada. Mas eles vão tentar fazer alguma coisa pra melhorar a situação. Mas, enfim. Tira o seu pela culatra, pessoal. Bem, até o horário da gravação desse vídeo aqui também, o Bitcoin e o mercado cripto como um todo tá se comportando direitinho. Tá indo muito bem. Olha só que maravilha. A gente, então, viu aqui o rompimento da cunha de alta que eu sinalizei vocês há um tempinho atrás. E agora, justamente, a gente tá vendo aí a continuidade do movimento. Tá? Eu continuo dizendo que esse movimento era mais seguro de acontecer se ele tivesse feito isso, ó. Rompimento, topo, volta pro suporte, pra depois subir. Assim, era um movimento mais saudável e indicaria mais clareza em uma alta. porém, também não é o fim do mundo ele se movimentar assim. Mas, ó, ele por enquanto tá segurando aqui essa região. Vamos estabelecer aqui um suporte. Ó, ele tá segurando bem essa região aqui, mais ou menos, dos 22 2.500. Né, interessante. Vamos ver como que ele se comporta. Mas, eu não gostei muito, tá? Pra ser bem sincero, não é o cenário ideal. Mas, não precisa ser o cenário ideal. Sendo um cenário de alta, pra mim também, já tá muito bom. E você, o que que achou disso? Coloca aí nos comentários. Você acredita que agora é o momento de alta do Bitcoin? Vamos tentar entender essa história juntos. Muito obrigado. E antes de ir embora, manda aquele like maravilhoso. E, até mais.